No nosso grupo de estudo Quartas com Jung, nós estamos nos debruçando sobre a leitura de Bion, Wilfred Ruprecht Bion, um grande psicanalista kleiniano, mas que depois ganhou identidade própria, com suas próprias investigações psicanalíticas, nasceu na Índia, teve uma infância infeliz, claro, grande parte dessa infelicidade vivida na infância será transformada em conhecimento psíquico no futuro, essa é a transformação dos homens geniais, dos homens no sentido do ser humano, infelicidades são convites ao pensar, e o pensar mitiga a infelicidade, mas não só mitiga a infelicidade, o pensar também infere sentido, significado aquilo que se torna infelicidade porque não é compreendido, porque não pode ser aceito, porque esmaga os protopensamentos, ou as preconcepções, melhor dito, os pensamentos vazios, que é a expectativa de que alguma coisa boa esteja no mundo para segurar a nossa mão. Então, quando de algum modo essa coisa boa não está lá, nós somos convidados então a realizar uma expectativa negativa, e o pensamento ajuda enormemente a mitigar o sofrimento. Tal experiência não é o resultado direto de uma infelicidade. Se pensarmos, por exemplo, em Jesus na cruz, e se pensarmos que Jesus era um homem que teve uma estrutura psíquica madura, mas tem notícia de traumas na vida de Jesus, o pai dele, terreno, adotivo, adotivo, José era um homem íntegro, reto, era um homem com uma estrutura mental muito madura, porque Maria apareceu grávida, ele ficou abalado com a notícia, pensou em fugir, mas o próprio inconsciente dele o informou que ele deveria continuar, porque aquela mulher que estava com ele era uma mulher escolhida pelo self, o próprio self escolheu aquela mulher para ser a teotokos, isto é, a mãe de Deus. Então é uma estrutura madura. E Maria, eu acho que dispensa comentários, a maturidade de Maria, genial, no coração dela saber o destino do filho, claro, guardada as dívidas proporções, lembra muito a mãe de Narciso, que ao saber pelo oráculo que o filho só iria sobreviver se ele próprio não se visse refletido no espelho, se amargurou por toda a vida com medo de que ele se visse no espelho, o que de fato acabou acontecendo. Mas note bem, gravadas dívidas proporções, aqui só acentuar a questão da dor materna, da angústia materna, por causa do amor materno profundo. Então, se pensarmos que Jesus então é um homem maduro, podemos pensar também que ali na cruz, preso, sentindo que o seu projeto de algum modo tinha sido um fracasso, ou tendo sido torturado, sendo torturado pela ideia de que o projeto foi um fracasso, porque não tinha ninguém, tinha meia dúzia de pessoas ali, e aquelas pessoas eram da família dele ainda por cima, ou pessoas queridas próximas. E ele estava classificado entre pessoas que eram consideradas, pelo menos pela legislação da época, criminosos. Ninguém numa situação como essa experimenta um sentimento de sucesso. cruz, quando se vê preso a uma cruz, no meio de um grupo de pessoas que foram sentenciadas à morte por algum tipo de crime. E, no entanto, ali, preso aquela cruz, ele é capaz de critar, pai, por que me abandonaste? Então, ele faz a experiência do abandono. Então, a experiência do abandono é uma experiência comum. Tanto faz se você foi traumatizado ao nascer ou não. Se você for uma pessoa profunda, se o destino quiser que você faça essa experiência, pedir a Deus para que o destino não queira que você faça essa experiência. Pense que você seja uma daquelas pessoas que a gente inveja quando passa ali na praia do Leblon, por exemplo, ou na Barra, né? E vê a pessoa ali jogando beat tênis, jogando vôlei, né? Feliz da vida, né? A vida é bela, e é. E é uma pessoa graciada porque não foi obrigado a contactar a sua própria escuridão interior. Por outro lado, muitas pessoas são obrigadas a contactar a sua escuridão interior. E essa escuridão, um dos nomes que ela tem é o abandono. Então, Jesus estava ali, pai, por que me abandonaste, né? Fazendo uma experiência de grande maturidade, de grande maturidade. Essa é a experiência final. Não há outra experiência depois dessa. O abandono é o que mais nos dói. Perder os nossos apegos, aquilo que a gente compreensivelmente ama, deixar ir, deixar passar, deixar para lá. Esse é o desafio final, porque um dia nós teremos que nos desapegar da nossa própria vida. E tem duas formas de morrer. Uma é subitamente, e aí você nem viu que morreu. E a outra é lentamente. Lentamente nós estamos morrendo a cada dia. Estamos vivendo e estamos morrendo. Um paradoxo. Quanto mais se vive, mais se morre. E obrigatoriamente o inverso, infelizmente, não é verdadeiro. Quanto mais se morre, mais se vive. Infelizmente, às vezes não. Às vezes, quanto mais se morre, mais se morre. É triste isso. Mas deveria ser o contrário. Quanto mais se morre, mais se vive. Isto é, quanto mais eu me dou conta da minha mortalidade, da minha impermanência, da minha transitoriedade no mundo, mais eu quero me alimentar da vida. Mas eu quero viver cada segundo da minha vida como segundo precioso. Então eu não vou me zangar. Eu não vou me aborrecer. Eu não vou julgar. Eu não vou apontar meu dedo para ninguém. Eu não vou odiar. Eu não vou ficar ressentido ou magoado porque alguém fez isso comigo, fez aquilo comigo. Eu não me quis na oferta do meu amor. Eu vou simplesmente deixar tudo passar porque tem uma coisa permanente neste caso. Que é a beleza da vida. Que é o prazer de estar vivo. É permanente enquanto você é permanente. E como eu sei que também isso vai passar, e que eu mesmo vou passar, eu não posso trocar a minha vida por essas tolices cotidianas que povoam a vida de todos nós. Eu não posso fazer essa troca. É como se alguém me dissesse assim, você quer trocar 10 milhões por 1 real? Eu vou dizer, eu quero. Quero trocar. E ainda achar que eu estou saindo ganhando. Essa analogia, talvez um pouco grotesca, com o dinheiro, ela serve para nós avaliarmos melhor que às vezes a gente troca os 10 milhões de nossa alegria por 1 real de tristeza, por 1 real de raiva, por 1 real de ressentimento. Devemos largar isso de mão. Isso só faz mal, isso. Ah, então virou o Dalai Lama. Não, ninguém aqui é o Dalai Lama. Ninguém é o Dalai Lama, ninguém é o Buda, ninguém é o Cristo. Mas não é por causa disso que a gente não pode tentar. Não é por causa disso que a gente não pode se esforçar para se libertar um pouco mais dessas cadeias internas, essas algemas internas que tentam todo o tempo nos aprisionar. Então, voltando à nossa questão, o abandono é a prova final de um ego maduro que é capaz de, depois de gritar contra o Pai, reclamando que foi abandonado, pode voltar e dizer, mas seja feita a vontade do self, seja feita a vontade da vida, não a minha vontade. O cara lembrou que a vida não é dele. O projeto é servir. Daí a palavra herói. Herói, em grego, significa aquele que nasceu para servir. Então, ainda que esse grito revele um narcisismo final de querer estar na companhia do Pai para se sentir seguro, para olhar para o Pai e dizer, não, tem alguém aqui comigo, eu não estou sozinho, ainda que seja uma reivindicação humana compreensível, mas que revela a profundidade do narcisismo dentro de nós, há um retorno dessa posição infantil, há um retorno, que é, não, seja feita então a tua vontade. Nós podemos errar, porque vamos errar a vida inteira, a vida inteira, toda a vida nós vamos derrubar, mas podemos voltar atrás, se percebermos os nossos erros, se estivermos abertos a olhar para nós mesmos, podemos voltar atrás, podemos nos arrepender, podemos deixar para lá, podemos perdoar, podemos ter a misericórdia de Deus dentro da gente, mesmo que doa, mesmo que sofra, mesmo que fique ali incomodando, mas a tua palavra final é uma palavra benigna, é uma palavra benevolente, tu não envenena o outro, nem se auto-envenena. Então, essas reflexões querem pensar um pouco a questão, que inicialmente é de Bion, e nós vamos voltar a isso, mas é uma introdução inicial para refletirmos sobre como é difícil transformar dor psíquica em pensamento. e aí e aí Amém.